It's the dream Oh! Mônica louca por dia uma festa com piratas pra rolar Quebra todo mundo devagando um tiro que vai pra cá Com roupa de pirata, sereia curando de barquinho na areia Cuidado com a rumo de arreia como bebê era que tem cheiro de uma baleia Bu House Party Flap check de perto, colando um rolê Tua armada e o tracking vai se fuder Capitão falante de bolha, Capitão ganhou Abra essa rolha, David Jones pegou uma coroa Rê maruxo, não fique à toa Quero todos vocês, vai ser uma aula, rap Ivo, Paris, House, Party Ivo, Paris, House, Party